E aí cervejeiro, no vídeo de hoje a gente resolveu causar um pouquinho de polêmica com vocês. O tema do vídeo de hoje é o milho. Bem-vindos ao canal Misturando. Bom, o milho é um adjunto que sofre muito preconceito desde o início do advento das crafts, das artesanais aqui no Brasil, por conta das industriais utilizarem ele de uma maneira um pouco inadequada, com redução de custo. Mas a grande verdade é que o milho tem uma função muito bacana na cerveja se for bem utilizado. O milho vai contribuir com o teor de açúcar, com a gravidade, com a necessidade da sua cerveja, ou seja, ele vai conseguir ajudar a elevar o teor alcoólico sem aumentar o corpo da cerveja e sem interferir em nada na cor. Em outras palavras, ele aumenta muito a refrescância da cerveja, aumenta a drinkability da cerveja. Então para estilos leves, você utilizar com cautela o milho fica excepcional, fica muito bom. Uma coisa importante se você for testar o milho, recomendo, vale a pena, já usei e fica bacana. Só fica atento com o tipo de milho que você vai utilizar, a forma que você vai utilizar. Flocos de milho, tipo cornflakes, os sucrilhos da vida, ou os grits de milho, aquele que parece uma quireirinha, mas é bem fininha, eles já são pré-gelatinizados, então você consegue utilizar ele direto na mostura. Já a quireira mesmo, que é mais grossa, o milho em formato mais in natura, o amido dele não está disponível, então você acaba tendo que cozinhar ele antes, para poder gelatinizar ele, para aí sim colocar na mostura. Então eu tenho preferência sempre utilizar grits de milho ou flocos de milho, cornflakes. Em relação a coloração e uso máximo, o milho tem 2 EBC, é muito clarinho, praticamente não vai impactar nada na sua cerveja. E o seu uso máximo é de até 40%, mas depende muito do estilo, não é todo estilo que você vai usar 40%. Em relação aos estilos que você pode utilizar o milho, Light Lager, Standard Lager, Cream Ale, que são estilos que, por definição, permitem o uso de adjuntos como milho. Mas você também pode usar a sua atividade e usar o milho em qualquer outro estilo que você queira aumentar essa refrescância, que você queira aumentar essa drinkability. Em relação à substituição, o açúcar refinado, ele também faz esse tipo de ação, ele também eleva o álcool sem contribuir com o corpo. Só que ele já tem uma limitação maior em relação ao uso, porque o uso de sacarose direta causa alguns probleminhas de fermentação. Então o máximo de uso de açúcar é de 20% em receitas que usam muito, já o milho é 40%. Mas de toda forma, moderadamente e bem pensado e equilibrado, você pode utilizar o açúcar também. É isso aí, cervejeiro. Mais um vídeo aqui hoje falando de um adjunto muito legal e muito menosprezado, que é o milho. Se você gostou, não se esquece, dá aquele joinha para ajudar o canal. Tem essa questão agora de que o YouTube está meio bugado aí, o pessoal que não dá o like, acaba não sendo mais avisado, mas notificado dos vídeos novos do canal. Então não esquece, deixa aquele like. Se você está vindo de fora e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda a gente a divulgar a cultura cervejeira para cada vez mais longe. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.